Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Do privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigo Ah, como eu seria tão feliz assim Quem sabe canta! Embora eu sinta que era bonito Inspira da fé e também confiança Que dava a todos um rosto vindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Semante de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre Eu creio no Cristo Que é vencedor E um dia essa igreja E um dia essa igreja também Eu creio no Senhor Eu creio no seu rosto Verei a Jesus Verei a Jesus Como Ele é Glória a Deus Glória a Deus